O Gustavo Mano é que desenvolve os produtos da linha da Vetnil, uma das maiores indústrias e laboratórios de produtos para animais do nosso país. Gustavo, a cada ano desenvolvendo produtos para trazer uma melhor saudabilidade para os animais e qualidade de vida, faz com que hoje a Vetnil se desponte como um dos melhores laboratórios do Brasil e do mundo também. É verdade, é um grande orgulho para nós estar ajudando esse mercado, ajudando os animais, os veterinários, os proprietários, em prol do crescimento do mercado veterinário pet brasileiro, acompanhando o que acontece nos grandes mercados mundiais. O que nós temos aí que vocês desenvolveram e trouxeram aqui para a FIPA? A gente tem três grandes lançamentos aqui nessa feira, Otávio. O primeiro deles é o citrato K, que pelo próprio nome é o citrato de potássio, é um sal que é muito importante no animal que sofre de doença renal crônica. É uma coisa comum hoje para os animais, porque eles vivem mais comendo as rações e às vezes tem um problema renal que é uma das causas, pelas estatísticas, bastante que acontece. Exato, as nefropatias são muito frequentes hoje na clínica dos pets, principalmente até na clínica de gatos. E o veterinário precisa lançar a mão de uma série de ferramentas terapêuticas para dar qualidade de vida para esses animais. Então uma das ferramentas é o citrato de potássio, que além de repor o potássio que esse animal tende a perder mais na urina e tem uma série de consequências aí no metabolismo, ele é um grande agente alcalinizante, né? Porque esse animal ele é entre acidose, enfim, e ele precisa voltar para o pH fisiológico de modo a ter qualidade de vida. Acaba equilibrando o organismo, o funcionamento do organismo do animal. Exatamente, exatamente. Além do extrato K, a gente está trazendo o PID Gold, que é um produto aí à base de biotina, à base de metionina, à base de levedo de cerveja que ajuda nas dermatopatias, nos problemas de pele dos animais, alergias, enfim, é um produto aí que é um grande auxiliar da recuperação dessas enfermidades, né? E o Epivet Suspensão, que é um produto já clássico da linha aí na versão em comprimidos, para auxiliar no metabolismo hepático, a gente está trazendo agora a versão em suspensão que facilita a administração. Então essas três novidades aí da feira. Gustavo, o Laboratório de Desenvolvimento da Vietnil, nós vamos fazer uma visita, porque quantos itens de produtos vocês têm no portfólio para pequenos, médios e grandes animais? Hoje a Vietnil está com 103 produtos oficialmente registrados no mapa e 147 itens na linha, né? Porque muitos produtos têm mais de um item, né? Então está aí todo o nosso desafio aí de gerenciamento, de contato com fornecedor, de produção, enfim, de logística, de modo a estar viabilizando esses produtos aí para toda a cadeia veterinária. É importante também que através dos seus distribuidores, que acabam sendo profissionais veterinários em todo o Brasil, a reposição dos produtos para as clínicas veterinárias e para hoje onde vocês estão presentes, nos grandes lojas de pet centers, nos próprios pet shops, é imediato. É, a gente tem um contato muito estreito com o distribuidor, até é um grande prazer para a gente aqui, muitos dos distribuidores estarem aqui na feira, distribuidor do Nordeste, distribuidor de Manaus, hoje eu conversei com ele aqui, e são empresas, né, que são os nossos clientes, que vestem a nossa camisa e levam os nossos produtos para todo o Brasil, que a gente sabe que é um grande desafio aí, devido às dimensões do país, ter os nossos produtos em todo o território, né, estando viáveis ou estando disponíveis para toda a classe veterinária do Brasil todo. Além disso, a gente ainda tem clientes fora do Brasil, né, então a gente exporta a América Latina, América Central, Europa, Emirados Árabes, então a gente faz todo esse trabalho fora do Brasil também. O trabalho da Vetnew é muito bacana, porque o comprometimento, a maneira com que os distribuidores, toda a equipe veste a camisa, faz com que o resultado seja melhor para você, você que é o clínico, você que é o médico veterinário. Não é à toa que vocês fazem convenções em várias partes do mundo, agora vocês têm premiações para a Disney, fizeram recentemente em Cancun, né, com mais de 200 colaboradores, que faz com que toda essa equipe se torne uma equipe só, a equipe Vetnew. É, a Vetnew, até pela própria história, né, foi fundada por um médico veterinário em 1994, esse ano completou aí 20 anos, daí também, uma convenção em Cancun, né, uma forma de celebrar também um pouco, né, esses 20 anos de conquistas e de grande sucesso aí no mercado veterinário, e a gente apoia muito a classe veterinária, né, a Vetnew tem mais de 70 veterinários no seu time, né, de funcionários, apoia eventos da classe como esse, né, participa das palestras, faz palestras a campo para levar conhecimento para o veterinário, novamente, de modo a fazer com que o mercado cresça cada vez mais em termos de maturidade, em termos de desenvolvimento, para que todos nós cresçamos juntos e os animais que se beneficiem cada vez mais. Para você que está assistindo, que está em outra cidade, em outro estado, o endereço eletrônico está aparecendo aqui, que é www.vetnew.com.br. Nós conversamos com o Gustavo Mano, que é o diretor de desenvolvimento de produtos da Vetnew. Essa que é a principal indústria de laboratórios de produtos para pequenos, médios e grandes animais. Gustavo, é sempre um prazer falar com você. Muito obrigado, espero estar nas próximas feiras aí com vocês e parabéns também pelo trabalho de vocês. Tchau, tchau.